Música Canal Vida Sertão Brasil Rio Itapecuru, município do Conde, no estado da Bahia Como vocês podem ver, está com a água amarelada Por conta da chuva que teve no começo da nascente dele E essa cidade aqui é a última cidade que ele passa para cair no mar E é na verdade o que mais sofre por conta quando as águas estão muitas Acaba entrando água dentro da cidade, pessoas tem que se retirar e tudo Isso é um pouco complicado Já vi diversas vezes entrar água nessa cidade aqui No começo do mês mesmo andou entrando Mas graças a Deus diminuiu mais a água Mas enfim Aqui é uma mini passarela Aqui é a feira Já começa o dia de hoje Até amanhã que é o sábado E quem quiser atravessar aqui no centro Parece outro bairro aqui Tem acesso via essa passarela Que tanto é utilizada uma parte para pedestre Como vocês podem acompanhar Como também para moto Está acabando de passar uma também Agora quem tiver de carro Que quiser ir para um lado ou outro No caso ali é um bairro Fica meio afastado da cidade Tem que fazer o retorno Bem lá por cima Para onde tem a pista que dá acesso E isso no final desse rio Vai cair lá num povoado chamado Siribinha Onde ele cai lá Isso tem outro bairro afastado da cidade Naquele lado que é Poças E vila e sítio do Conde Estão tudo por voar Aqui galera Rio Itapecuru Passando aqui no município do Conde Está essa água dessa cor Não porque Por conta da chuva aqui Mas sim de outra cidade Da onde ele começa Já que deve ser a última cidade Para ele cair no mar Muitas vezes acaba lagando A cidade aqui do Conde Já tamo